Amores, muitas novidades na loja Eu Sair de Modas. É pra você lojista, você empreendedor, que procura preço baixo pra revendas. Jaquetas, bobojaco, cada uma mais linda do que a outra a partir de 100 reais. 100 reais, 135 reais. Temos aqui uma variedade e a loja aí está cheia. Está assim de clientes, é assim mesmo que a loja Eu Sair de Modas. Então já curta, compartilhe, vem comigo conferir. Estamos na rua da Juta, já vou passar a referência aqui pra vocês. Aqui nós temos a entrada da feirinha da madrugada. À esquerda nós temos a entrada do Hotel Family. E de lá pra cá a gente já encontra aqui a loja Eu Sair de Modas, o box bem de esquina. E aqui na lateral nós temos já exposta aqui alguma jaqueta. Então fica fácil você encontrar a loja Eu Sair de Modas. Temos aqui o banner, pra vocês encontrarem mais fácil. Agora eu falei pra vocês que a loja está cheia, está repleta. Veio todo mundo pra cá fazer compra, aproveitar, preço baixo e também as novidades. Vamos entrar gente, olha só. Vamos enfrentar essa filinha aqui pra comprar. Só jaquetas lindas. E a partir de 100 reais, 100 reais, 135 reais. Olha só, vamos conferir um pouquinho. Jaquetas bobojaco, com capuz, removível, várias opções de cores. Tanto na masculina, ó. Temos várias opções de cores. E lá pra cá, meus amores, olha só a variedade que temos. Aqui trabalhamos com muitas variedades mesmo de jaquetas. E você pode ficar à vontade pra chegar aqui, fazer suas compras, escolher, tá bom? Vamos vir pra cá, ó. Vamos conferir mais. Até infantil, olha isso, meus amores. Vamos acompanhar um pouquinho aqui, ó. Das novidades, eu Sair de Modas, jaqueta infantil. Também temos aqui. Olha só isso. Cada uma mais linda do que a outra, as infantis. Olha só, mais opções aqui, ó. Linda também. A partir de 100 reais, as jaquetas infantis. Mas não é qualquer jaqueta, não. A partir de 100 reais, as jaquetas infantis, ó. Mas não é qualquer jaqueta, não. É jaqueta bem fofinha, bem quentinha. Com essa variedade que ele tem aqui, a partir de 100 reais. Tá? Mas não para, não. Vamos mostrar mais. Tá sim, ó, de novidades. Do P ao GG, essa jaqueta maravilhosa, de couro, tá bom, meus amores? Ó, forrada, bem encorpada. Olha só, texturizada aqui na lateral. Linda. Apenas 100 reais. Uma outra opção que está show também, linda. Olha isso aqui, gente. Nós temos aqui, olha, uma variedade incrível de jaquetas masculinas. Com a qualidade maravilhosa. Olha isso aqui, toda peluciada aqui por dentro. Temos os tamanhos, do P ao GG, 100 reais também. Essa jaqueta aqui, ó, com capuz. O capuz removível. Tá linda, gente. Cada opção mais linda do que a outra. Gente, é assim mesmo. Tá bombando a loja. Tá assim, de clientes. Então, vamos aproveitar essa oportunidade. Porque jaquetas, a partir de 100 reais aqui, é show demais. Muitas jaquetas de 100 reais. Outras de 135 reais. Também temos infantis. Gente, olha. Estilo sobretudo. Olha isso aqui, ó. Maravilha. Vamos conferir um pouquinho aqui, ó. Modelos e cores, ó. Essa marronzinha está linda. Preta, azul marinho. E de lá pra cá, olha só. Essa verde militar. Vermelha. E mais opções aqui. Também mais opções de vermelha. Mas eu já peguei aqui, ó. Uma que está show também. Branca com vermelho e preto, ó. Toda forrada. Peluciada. Também o capuz removível. Tá linda. Do P ao GG. 135? Do P ao GG. 135 reais. Tá show demais. É pra você aproveitar mesmo essa oportunidade. Porque a variedade que eles têm aqui. Eles atendem no atacado. Também no alto atacado. Se você precisar de uma quantidade maior. Pacote fechado. Também tem, tá bom? Então é só você chamá-los no WhatsApp. Negociar. Eu até vim até a loja, né? Pra fazer suas compras. Pra você escolher e ficar à vontade. É só demais, gente. Essa loja é sucesso de vendas. E você não pode perder essa oportunidade. E olha só. O que eu acabei de saber. Do P até o G5. 135 reais. Quando eu falo pra vocês que é uma oportunidade. Eu já peguei aqui, ó. Essa aqui é uma G5. Olha que maravilha, gente. É grande. Bem fofinha. Peluciada. Também capuz removível. E olha só o tamanho da G5, meus amores. É show demais. Olha isso aqui, ó. Tá? Pra vocês verem a qualidade da peça. Show demais. E com esse valor de 135 reais. Até o G5. Então não perca. Então não perca essa oportunidade. Corre pra cá. Olha só, meus amores. Esses dois modelos aqui. Elas são dupla face, ó. Você pode usar dos dois lados. Tanto de um lado como do outro lado. Esses dois modelos aqui. E o mesmo valor de 135 reais. Agora temos mais aqui, ó. Essas duas aqui já são um modelo, tá? Tanto aqui, ó. Na sarja verdinha como na preta. É o mesmo modelo também do pra face. Por 135 reais. Você pode usar dos dois lados. Olha só esse modelo aqui. Tá linda também. Um tom de azul meio enrosteada. Tá maravilhosa. Também até o G5. O 135 reais. Olha só essa branca com preto aqui. E esses dois modelos aqui também, meus amores. Cada um mais nudo que o outro. Uma qualidade excelente. Por 135 reais. E o que é bacana demais. Até o G5. Com esse precinho. Você não encontra por aí não, tá bom? Por isso que eu falo. Corre e já garanta suas peças. E olha só. Já peguei uma outra opção aqui. Que também tá parando tudo, meus amores. É pra você aproveitar mesmo. Olha essa jaqueta aqui, meus amores. Você não encontra por aí. Uma qualidade dessa jaqueta aqui, ó. Por 135 reais. Ela é chamuá, ó. Tecido chamuá. Bem encorpado. Bem fofinho. Com punho aqui, ó. Olha só que bonita. Dupla face. Olha que maravilha, meus amores. Você pode usar dos dois lados. Capuz removível. Olha isso. Por 135 reais. Tá? Show demais. Mais uma opção linda. Que eu já peguei aqui pra vocês verem. Tá bem cheinho, meus amores. Mas tá dando pra mostrar um pouco pra vocês as novidades. Tá linda. Essa também é um modelo de chamuá, ó. Toda trabalhada aqui por dentro. Forrada. Bem encorpada. E com esse preço. Olha só a qualidade da peça, meus amores. Apenas 135 reais. Tamanhos aí. Do P ao GG. Tá show. E tem muitos modelos. Nós temos até o G5. Também por 135 reais. E olha só. Jaqueta infantil. Cada uma mais linda do que a outra. Já estou também encantada com as peças. Deixa eu abrir aqui, meus amores. Só pra vocês verem. Olha isso aqui. Bem fofinha. Bem fofinha. Bem quentinha. Com capuz, ó. Linda. A partir de 100 reais. Até o tamanho 8. Mas tem tamanhos maiores também, tá bom? Então confira. Venha até a loja conferir as peças. Olha isso, gente. Cada uma mais linda do que a outra. Agora vamos falar um pouquinho das jaquetas femininas. Olha só, meus amores. Linda. Cada uma mais linda do que a outra. Eu já estou encantada. E também encantada com o valor, né? Meus amores. Porque isso aqui pra revenda dá pra ganhar muito dinheiro em cima de uma jaqueta dessa. Dá pra vender aí na sua região a 299, 299, tranquilo, tá bom? E você vai pagar o quê? Apenas 135 reais com essa qualidade aqui, ó. Toda peluciada, ó. Bem fofinha, bem quentinha. Capuz também bem quentinho. Olha que maravilha de jaqueta, meus amores. Por 135 reais. Mas também temos aqui, ó, muitas opções de cores. Olha essa que diferenciada, ó. Os botões bem dourados também, ó. Na mesma qualidade, é o mesmo modelo, né? Opções de cores, ó. O capuz, que maravilha. E tamanhos até o GG por 135 reais as jaquetas femininas. Quando eu falo pra vocês que eu já estou encantada, meus amores, ó. Uma jaqueta dessa, lambatida, toda peluciada aqui por dentro. Olha só. Detalhe dourado, com zíper dourado. Também, ó, com capuz. Removível. Apenas 135 reais. É isso mesmo. Para tudo, né? Para tudo. Pra correr pra cá mesmo, aproveitar. Essa oportunidade da loja. Eu saí de modas. Gente, a loja também faz envio por ano de discussão aqui na região do Brás. Também faz transportadora acima de 500 reais. E pra sair nesse valor de atacado a 135 reais, são seis peças, tá? Seis jaquetas pra você levar no valor de atacado. E olha só. Opções de cores que nós temos aqui. Tá bem linda também. E olha essa rosê que maravilhosa, meus amores. Por 135 reais uma peça dessa, pensa no peso. Bem pesada, bem confortável, bem macia. E quentinha, com a jaqueta dessa aqui, você não passa frio de jeito nenhum. Para tudo, pra essas jaquetas aqui, meus amores. Essa jaqueta era 180 reais no atacado. Tá? No atacado. Baixou agora pra 135. É isso mesmo. 135. Essa jaqueta plus size. Vocês não tem noção. Olha isso aqui. A qualidade perfeita. Deixa eu só jogar essa daqui, só pra mostrar melhor essa. Olha isso aqui, meus amores. Bem forrada. É uma jaqueta parca, tá bom? Ó, a jaqueta parca plus size. Acabou de abaixar. Pra você aí que vem através do canal. Acabou de abaixar pra 135 reais. Essa parca aqui. Que era 180, tá bom? Então corre. Já aproveita. Tá linda, linda. E é até o tamanho G4. Gente do céu. Até o G4. Por 135 reais a parca. Tá show. Agora vamos conferir cores, ó. Cores lindas nós temos aqui. Até o tamanho G4. Olha que maravilha. Com esse detalhe aqui, ó. Desíper dourado. Linda demais. Tem uma cor aqui, ó. Que eu vou mostrar aqui pra vocês também. Tá show demais, ó. Também é a parca, tá? A parca que acabou de abaixar. Pra 135 reais a parca plus size. É pra você aproveitar mesmo e correr pra cá. Gente, olha que maravilha. Essa daqui também por 135 reais. É uma basiquinha que está... É uma basiquinha que está maravilhosa. Olha isso, meus amores. Toda peluciária também maravilhosa e bem modelada, né? Olha que maravilha. Também com capuz. Capuz removível por 135 reais. Não esqueça que esse valor é no atacado. Acima de seis peças. Olha a branquinha. Que está show demais essa branca. Vou abrir aqui, ó. Só pra vocês verem, ó. Show demais. Capuz removível. Ela é bem modeladinha. Eu amei a peça. Então, corre e aproveita essa oportunidade da loja Eu Saí de Modas. Agora eu vou mostrar um pouquinho assim pra vocês, ó. Só pra vocês acompanharem um pouquinho, né? E mais opções de modelos que nós temos aqui. Mais pra cá nós temos aquelas em Saja, em Suede, Chamuá. E mais opções aqui, ó. De casaquinhos. Cada uma mais uma do que a outra. Jaqueta Parca é aqui na loja Eu Saí de Modas. E o que é legal é que pra comprar aqui, pra você levar nesse valor de atacado a partir de seis peças. Pode ser seis peças variadas. A loja também atende no auto-atacado, tá bom? Acima de seis peças. E também, se você precisar de uma quantidade maior, a loja atende. Envios. Também envia. Por ano de discussão aqui na região do Brás. E transportadora. Vocês viram as novidades da loja Eu Saí de Modas. Eu mostrei só um pouquinho, né, meus amores. Não dá pra mostrar tudo. Muita variedade aqui de jaquetas, bobojaco, feminina. Também masculina. E com esse preço maravilhoso. Até as plus. Até as plusais. É pra você correr pra cá mesmo. Pra aproveitar essa oportunidade dessa loja. Que está abrindo essa exceção. Com preço muito baixo pra você aí também. Que revende empreendedor. Na loja presencial. Vende também varejo com valor diferenciado, tá bom? Olha isso, meus amores. Vestidos longos com um preço incrível também. De 30 reais. Olha que maravilha. 30 reais o vestido longo. 30 reais. 30 reais o xadrez que é sucesso. A partir de seis peças. Esse valor aí de 30 reais. Olha só. Opções de cores. Noviscolinho. Pipoca. Tá? E variações de cores aí pra vocês. Com um precinho aí de 30 reais. Mas tá show. Opções de cores. Noviscolinho. Pipoca. Um tamanho único. Veste até um anivinho 46. Por 30 reais. Acima de seis peças variadas. Vindo a loja. Fala do canal. Mas se não puder vir. Lembra que a loja faz envio por anivinho. Discussão e transportadora. Não faz correio. Por causa da demanda que é bem grande. Vocês viram. É cheia, cheia, cheia. Deixando aí uma curtida. Se inscrever no canal. Beijo, beijo.